Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jô do Canecanador Chapado E eu tô aqui pra vocês nesse vídeo só pra confirmar o que eu já falei hoje mais cedo Pra você que não sabe, hoje o vídeo saiu mais cedo, saiu aí 11 horas da manhã Por quê? Porque era um vídeo de uma pergunta aí pra vocês, tá? Ele já tem lá o gameplay do Xbox One, é isso aí Eu consegui agora, tô conseguindo capturar Xbox One, tô aqui com ele, com o FIFA Já saiu o vídeo mais cedo, o link vai estar aí na descrição se você ainda não viu Corra lá pra ver! E nele eu fiz uma pergunta que é a seguinte, né? Que foi a seguinte, é... Continuar com as séries no PC, né? Que é o que eu tava fazendo antes Modo carreira, modo jogador, Ultimate Team, rumo à taça Ou recomeçar essas séries, né? Começar séries novas no Xbox One E a maioria de vocês escolheu o que começar as séries novas no Xbox One, né? O que eu sinceramente acho melhor também, vamos ser sinceros aqui É um jogo mais novo, é um jogo mais atualizado Então é mais divertido, é mais bonito É mais tudo jogar no Xbox One que eu ficar jogando no PC, tá, rapaziada? Mas então é isso, eu só vim aqui pra avisar pra vocês que a partir de amanhã aí Já começam essas séries novas E vamos ver qual será o primeiro vídeo que vai sair, hein? Qual vocês acham que é? Qual vocês acham que é ação? Opa! Deixem aí nos comentários e eu quero ver se vocês acertam ou não Beleza? Então era isso, eu só um recado rápido que tenho pra vocês aqui Se você não viu o vídeo que saiu hoje ainda Veja lá, tá lá em cima no meu canal Se você tá vendo isso aqui no meu canal E se você tá vendo isso aqui no YouTube normal Veja aqui embaixo na descrição que tem o link aí pra você clicar E ir lá ver o vídeo, beleza? Então era isso, um abraço pra todo mundo E até mais! E aí E aí Vamos lá.